Música Na verdade a gente não pode desistir nunca E a gente acreditou, quando a gente desceu pro intervalo Nossa equipe subiu já voltando dizendo que a gente acreditava Escreveu no Twitter hoje que esse era o jogo da sua vida Foi o jogo da sua vida, Luiz? Com certeza, com certeza que nunca mais vou esquecer esse jogo Só tenho a galera da SES, a torcida, esse grupo que a gente, que foi formado aqui E graças a Deus a gente conseguiu o título Agora fico dizendo que você vai pra cá, que vai pra lá Mas hoje você foi pra rede Eu tô nessa frequência pra sempre Música Primeira final, primeiro título como profissional E agora foi em busca do geral Que é o meu objetivo maior agora Isso aqui é coisa que não se vê em qualquer lugar, né? Com certeza, ela tem feito a diferença e vai fazendo a final de novo Então se é campeão contra o C1 O que você achou aquele lançamento ali, do segundo gol? Eu fui feliz, eu acho que Porque não é qualquer um, não Não, a gente trabalha, tem bastante treino O professor sempre pede essa virada Infelizmente conseguiu fazer uma excelente virada aí E o Aloysio vai fazer o gol Nesse momento, o Delphine de Padua Peixoto vai entregar o troféu de campeão Do segundo turno para o capitão da Chapecoense Everton Garrone Agora a taça é da Chapecoense oficialmente E a vaga na decisão do governado catarinense de 2011 também Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Mais querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Mais querido em toda Santa Catarina E a nossa massa, meu perdão, mexe contigo